Esse vídeo aqui, galera, vai ser provavelmente o último vídeo que eu vou fazer sobre essa treta da Breckman E vai ser pra mostrar primeiramente o quão esfarrapada foi a desculpa que Edu Koffe utilizou no seu vídeo de explicação Ele falou que os inscritos dele são ingênuos, e são mesmos, aliás, porque pela desculpa que ele deu Nenhum inscrito conseguiu decifrar a desculpa retardada que ele fez, então o que acontece? Eu vou primeiro falar aqui para as pessoas que estavam comentando nos meus vídeos Estavam me chamando de intrometido, por causa que eu estou fazendo vídeos sobre a treta Estavam me falando isso, e estavam me falando que eu sou um cara que só quer ganhar view em cima das tretas Bom, galera, o que acontece? Eu no YouTube não vi nenhum vídeo de alguém que tem uma opinião igual a minha Eu simplesmente vou lá dar a minha opinião, cara É como qualquer youtuber de política faz aí, os caras vão lá ver a notícia na televisão Eu vi a notícia no Tretanews, vi a notícia no vídeo do Rabicoli, vi a notícia que aconteceu E vou dar a minha opinião na internet, eu não estou me metendo na treta de ninguém Eu estou só mostrando os fatos que aconteceram e estou mostrando aí o quão ridículo é a situação para vocês Dando a minha opinião, pô, não estou me intrometendo em nada aqui, só estou dando a minha opinião Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou tentar mostrar para vocês a desculpa esfarrapada que o Edu Koffi utilizou aí no seu vídeo de explicação, tá? Então a desculpa, galera, é essa daí que vocês vão estar vendo agora Pensa comigo, o meu canal, ele tem um editor, ele tem um thumbmaker e ele tem uma pessoa que me ajuda a gravar Que no caso é o Chris Brown Ou seja, no meu canal Amenik eu tenho três funcionários Só no canal Amenik Só que nesse canal que vocês veem, nesse canal que tem vlog, eu tenho três funcionários Três pessoas que tem família, que dependem disso, que trabalham comigo há muito tempo E eu não sei o que aconteceria se, tipo, hoje acabasse Nem eles sabem, tá ligado? É uma coisa complicada É, a pergunta é por que Edu Koffi não se envolve em tretas? E a resposta é simples Eu, quando eu vejo um youtuber tentando denegrir um outro canal, eu acho uma coisa muito nojenta Isso porque, como eu falei para vocês, um canal não é só a pessoa que faz o vídeo Por trás do canal tem as pessoas que trabalham, tem as pessoas que projetam, tem as pessoas que fazem imagem Tem as pessoas que fazem um monte de coisa Eu fico olhando o canal do Felipe Neto, que tem mais de 15 funcionários Canal do Lucas Neto, e falo aquilo, mano Olha isso, tipo, é uma empresa, tá ligado? E o nosso canal, o canal de outras pessoas, não é diferente Eu posso garantir isso para vocês Que pelo menos 80% dos youtubers que você conhece Que tem, tipo, bastante inscrito Tem, pelo menos, pelo menos duas pessoas trabalhando no canal deles Então quando eu faço um vídeo atacando alguém Quando eu faço um vídeo tentando denegrir alguém Eu não estou denegrindo somente aquela pessoa que está fazendo o vídeo Eu estou denegrindo e estou acabando com a vida de mais um monte de pessoa que está trabalhando atrás desse canal Então quando eu vejo um youtuber atacando uma pessoa Tentando denegrir ou tentando acabar com o trabalho dessa pessoa Porque YouTube é trabalho Eu olho isso e falo Mano, que cara ridículo Que cara ridículo É isso que eu penso E, tipo assim, é uma coisa que me deixa muito bravo mesmo Tipo, de coração Porque o youtuber, ele sabe como é ter um canal do YouTube Então ele, mais do que ninguém, não devia atacar essas pessoas É porque não é só uma vida em jogo Se eu pego e difamo um canal, gente Mano, eu tenho um potencial muito grande Eu atinjo muitas pessoas Se eu faço um vídeo aqui difamando um canal Eu acabo com a vida da pessoa, velho Isso é muito ridículo E é uma coisa que eu não apoio E quando eu vejo isso acontecendo, eu fico quieto Mas eu parei pra pensar, parei pra raciocinar E é uma coisa que, tipo, a gente que trabalha com isso Não devia ver ficar calado A gente devia achar feio É coisa de louco Mas fazer o quê? Vamos continuar Mas continuando Por trás de um canal, existem outras pessoas Existem pessoas trabalhando Existem pessoas que precisam desse dinheiro Precisam trabalhar Precisam cuidar da família e tudo mais Existem pessoas por trás de um canal Pra fazer o canal funcionar Não é só um simples canal Antigamente, lá atrás Era uma brincadeira Era uma coisa mais simples Mas hoje em dia É que não 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 o trabalho Então, galera Basicamente, depois de você ter visto aí O que ele falou no vídeo dele É que quando você ataca um canal Você não vai estar atacando somente A pessoa que tá fazendo o vídeo ali Por exemplo Se eu for atacar o Educoff Eu não vou só estar atacando ele Eu vou estar atacando o editor dele O Thumb Maker dele O cara que ajuda ele com os vídeos E tudo mais Entendeu? Aí se eu vou atacar o Felipe Neto Eu vou estar falando de toda a equipe dele Correto, tá? Até aí está totalmente certo Quando eu vou estar atacando o canal Eu vou estar atacando realmente Todo mundo do canal Só que, cara Pensa comigo Olha a imbecilidade Que os inscritos Assim, as pessoas que são realmente ingênuas Não conseguem detectar na mente delas Não conseguem entender isso Por causa da ingenuidade realmente Tanto que o Educoff Chamou seus próprios inscritos De ingênuos Bota aí na tela Existem muitas pessoas Que vão aparecer na minha vida Tipo, por falsidade Por querer as coisas que eu tenho E eu entendo isso Mas eu também entendo Que vocês são muito ingênuos E às vezes não conseguem Capitar o que está realmente acontecendo Exatamente E aí o que acontece, galera? Quando você faz um ataque A alguma coisa Por exemplo O Rabicó Ele sim atacou o Educoff O Rabicó atacou a Brackman Na verdade inteira Fazendo aquele vídeo Dizendo que tinha treta Dizendo que ele Era certa parte escravizado Que ele sim Às vezes Fazia, fazia, fazia Se esforçava E não era retribuído Do jeito que ele queria Ele sim fez um ataque Para a Brackman Ele atacou a Brackman O Educoff E o que isso aconteceu, mano? Me diga Se esse ataque Que o Rabicó fez Tirou algum emprego lá Do Edu Do Chris Brown De alguém que edita As thumbnail do Edu Não tirou emprego de ninguém, galera É, esse o ponto Quando você ataca um YouTuber Você nunca, nunca, nunca Vai ter poder suficiente Para tirar Nem metade dos inscritos dele O Edu tem 12 milhões de inscritos E sabe quantos inscritos ele perdeu? Com esse ataque Que o Rabicó fez E foi um ataque do caralho, mano Tem nego lá Hateando o Edu Todo vídeo Estão dando hate no Edu Em todo vídeo Exatamente todo vídeo O Edu está sendo muito odiado Sabe quantos inscritos ele perdeu? Menos de 200 mil Ele tem 12 milhões Lembrando que ele tem 12 milhões de inscritos O que acontece, galera? Para YouTubers pequenos Como, por exemplo, alguém Que tem 100 mil inscritos Se vai um outro YouTuber lá De 1 milhão de inscritos Vai atacar esse cara De 100 mil Ele não vai perder Nem 20 mil Ele não vai perder Nem 10 mil de inscritos Por quê? Porque quando acontece Tretas de públicos pequenos Normalmente tem pouco Poucas pessoas Que estão acompanhando A treta Você tem que saber Que essa treta do Educoff Por que que teve tanta gente? Porque teve gente Que acompanhava o Educoff Que era fã do Educoff Mas viu o vídeo Do Rabicó Vendo tudo o que acontecia E foi lá E não era mais fã Do Educoff Mas agora Se vai uma treta lá Por exemplo Um canal De 1 milhão de inscritos Atacar o Felipe Neto O Felipe Neto Não vai perder 10 mil inscritos Cara É essa a situação Quando você ataca Alguém Você vai estar denigrindo Todo mundo do canal Sim Porém não é uma Cara O que acontece? Eu pego de fã Um canal Gente Mano Eu tenho um potencial Muito grande Eu atingi muitas pessoas Se eu faço um vídeo Aqui difamando um canal Eu acabo com a vida da pessoa Os ataques de internet O que eu quero dizer É que você não tem Poder suficiente Para fazer nada Na vida da pessoa Você não pode acabar Você nunca vai conseguir Acabar com a vida da pessoa Mesmo que você queira Só fazendo vídeos Dizendo que ela é um lixo É Esse o ponto O Educoff falou tanto no vídeo Nossa Eu tenho nojo dessas pessoas Que fazem vídeo Falando mal de outras Não sei o que Beleza cara Tenha o nojo que você quiser Mas Você pode ter nojo Ou não Eles não vão conseguir Fazer nada No canal De quem eles vão estar atacando Esse é o ponto Cara O Educoff se fez de trouxa Porque ele sabe disso Ele sabe que se alguém Atacar um outro canal Esse outro canal Não vai perder merda nenhuma De inscritos Até porque ele Não perdeu merda nenhuma Cara Ele tá lá ainda Com quase um milhão de views Todo vídeo Que ele posta todo dia O Educoff não mudou nada Só tem agora um povo Dando dislike E comentando Comentário negativo Lá no vídeo dele Isso é óbvio que vai ter Mas isso é questão de tempo Cara Olha o Aruan O Aruan quebrou a placa Ficou lá Uns seis meses Sei lá Tendo o Nego Comentando comentário negativo No vídeo dele E depois parou É só uma questão de tempo Eu não dou três meses Dois meses Pra que essa treta Do Educoff aí Já abaixe o fogo E não vai ter mais ninguém Comentando comentário negativo Lá Ou vai ter Ali alguns Cem, duzentos Mas pelos números Que ele tem Cem, duzentos Não é nada Ele consegue aguentar tranquilo O vídeo de explicação Que ele fez Já tem mais like Do que dislike Ou seja Ele já tá Em cima da situação Ele já conseguiu Dar uma desculpa Esfarrapada Pros inscritos dele E os caras Já tão todo mundo Lá tranquilo Já tão Ah o Educoff Detonou o Rabicó Não sei o que Não sei o que Não cara O Educoff Ele não detonou o Rabicó Não Até porque ele deu Uma desculpa Muito esfarrapada Ele não explicou nada Ali quando ele falou Naquela hora Que ele não escravizava ninguém Que ele não escravizava ninguém Ele só disse Não eu não escravizo ninguém Ponto Ele não deu Nenhuma explicação coerente Nenhum argumento Concreto Pra explicar Que ele faz alguma coisa Ele só foi lá e falou E tanto que agora No vídeo de explicação dele Se você assistir inteiro Eu não vou botar Nesse vídeo O vídeo de explicação dele inteiro Porque é bem grande Mas se você assistir inteiro Você vai ver Que é só ele dando desculpa Pros inscritos Criancinhas Que ele tem É muito retardado Isso Entendeu Agora sim galera Pra quem vier aqui dizer Que eu tô me metendo na treta Que eu tô atacando o Educoff Que eu sou só um youtuber Mísero Que eu tenho que ficar na minha Tudo bem Pode até dizer Mas o que acontece O meu objetivo aqui É mostrar a minha opinião Sobre o vídeo Resposta que ele fez Que na minha opinião Como vocês já viram no vídeo Eu achei que foi Uma desculpa fajuta Que ele deu aí Pra todo mundo Que ele enganou Vários inscritos dele E que os inscritos dele Ainda não se deram conta Que ele só tá dando desculpa Porque Não É como eu já expliquei antes Você pode pegar Qualquer caso do YouTube Ninguém Na história do YouTube Inteiro Conseguiu atacar alguém E tirar o emprego do cara E falir o cara E é como ele disse No início do vídeo Vou rodar de novo Pra vocês verem Três pessoas Que tem família Que dependem disso Que trabalham comigo Há muito tempo E eu não sei O que aconteceria Se tipo Hoje acabasse Nem eles sabem Tá ligado É uma coisa complicada É impossível Que isso aconteça É impossível Que ele perca o canal E depois eles não saibam Mais o que fazer Ele, o editor dele O thumb maker dele Não saibam mais o que fazer Por quê? Porque é impossível É muito impossível Um canal Dois canais Três canais Fazerem isso E detonarem um canal inteiro Entendeu? É muito impossível É como o Nando Moura fez Cara O Nando Moura começou A falar mal aí De muita coisa Botar pedrada ali Começou a mostrar A opinião dele Ele não tá Denegrindo outro cara Ele tá mostrando A opinião dele Cara Se você não conhece O Nando Moura Eu realmente recomendo Que você assista A qualquer vídeo dele Só pra entender Do que eu tô falando Mas assim Caso você não queira Tudo bem Eu só tô dizendo Que eu Só estou mostrando A minha opinião aqui Tô mostrando Que o Edu Não fez Aí não deu Uma desculpa coerente E assim como Eles fizeram lá O Rabicó Ele na verdade Atacou a Breckman Porque na verdade Ele foi Um cara que vivenciou aquilo E ele quis falar A verdade O que acontecia O que acontecia Por trás das câmeras E aí O meu outro vídeo Era em questão Pra mostrar Que o que acontecia Nas câmeras mesmo A gente tinha Algumas provas Que estavam em vídeo Tá galera Que o Edu Koff Era realmente Tinha aqueles traços De uma pessoa Que explorava Tudo mais Tudo mais Que eu abordei No outro vídeo E eu então Aqui pra finalizar Esse vídeo Não quero deixar De ressaltar Que eu só tô fazendo Esse vídeo Pra mostrar Minha opinião Pra mostrar O que eu achei Sobre a desculpa dele E não pra atacar Ele definitivamente Tá bom? Quero deixar isso bem claro É isso então Se você gostou Desse vídeo Vai deixando seu like Não se esqueça De ver meus outros vídeos Sobre essa treta também Vai tá aparecendo Aqui do lado É isso aí Se inscreve no meu canal Me segue lá Nas redes sociais No Instagram É isso aí Deixe seu like Comenta o que você achou também Eu vou indo Um grande abraço Valeu Fui! Can you tell me